Estou falando com quem? Eu sou Luiz Ita do Albuquerque Teixeira, coordeno o Centro de Letras do Paraná. E lançamos agora em dezembro um livro, eu e o José Carlos Veiga Lopes, que era presidente da Academia Paranaense de Letras, um livro histórico sobre uma vila que fica próxima a Ponta Grossa, do lado da ponte do Rio Tibagi. E essa vila, na época chamada Conchas, era uma vila importantíssima no século passado. Era mais importante do que Ponta Grossa, do que Castro, e de terras desta vila que formaram em Bituva e Piranga, uma sete Bagi, uma série de cidades que hoje sobrevivem aí muito bem, aqui no Paraná. Esse livro, então, trata sobre a história e lendas de um vale perdido, porque essa vila se transformou como uma vila de mineradores, ficou abandonada. Depois ela teve, começou de ser reconhecida e agora ela está sendo valorizada, porque virou uma área de recriação para as pessoas de posses de Ponta Grossa, que compram suas chacrinhas lá, tem muita gente que está construindo mansões com piscina, com tudo, e estão morando lá, já que é 15 minutos de Ponta Grossa. E tem uma parte verde que é fabulosa, tem muito eucalipto, então o ar lá é puríssimo. As pessoas passam muito bem lá e as pessoas envelhecem muito lá. Lá existem pessoas de 90, 100 anos, em pleno vigor, e alegam que é em função do local onde moram. A senhora nasceu lá? Não, a minha família, meus ancestrais são de lá. Eu nasci em Curitiba. Mas eu sou de família, uma família burguesa, campesina, e sou descendente de uma francesa e de um espanhol, donos da fazenda das terras do Timbagi, que são em frente a Conchas, que vai dar lá para o lado do Ipiranga. As terras eram terras da minha família. E por que esse nome para a cidade? Para Conchas? É. Foi um nome que já existia desde a época da divisão já. Aqui o Veiga Lopes explica tudo. De onde surgiu o nome de Conchas? Porque atualmente não é Conchas. Eles mudaram o nome para Uvaia. Aqui estão todos os decretos, tudo que foi modificado, tudo que tem sobre histórico, histórico mesmo. Documentado, está tudo aqui na parte do Veiga Lopes. E eu coloquei a história de acordo com esses velhinhos. Eu fiz 44 entrevistas com pessoas idosas. E eles me contaram a história de Conchas, de acordo com o que eles sabiam. E tem os causos aqui. E os causos é para dar risada, porque é conversa deles da região. Então é um livro aí que eu fiz um sucesso no lançamento. E para ter um exemplar do livro, como é que faz? O livro, eu estou vendendo aqui no Centro de Letras. Em Ponta Grossa está em uma livraria, está em um bar e em uma lanchonete. Imagina onde é que eu estou vendendo os livros. Mas eu tive uma tiragem muito grande aqui. Foi no dia do lançamento em Curitiba, Ponta Grossa, e em Uvaia. Eu vendi 200 livros no lançamento. E agora eu estou vendendo aos poucos. Nem sei quanto é que eu estou ali a perguntar para a secretária. E também estou doando livros. Porque para muitas pessoas eu dou, para escolas, para bibliotecas que pedem. E para entrar em contato com a senhora, como é que faz? Entra no telefone daqui do Centro de Letras. 30 29 05... 08 56. 30 29 08 56. 08 56. E o sobrenome seu, Luizita? Dalbuquerque Teixeira. Muito obrigado, Luizita. Hoje é dia 31 de março. 30. 30? 30 de março. Hoje é 30 de março. 2011. Isso. Obrigado, Luizita. Tá ok.